Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia. O vídeo de hoje, gente, é uma resenha de um livro que me surpreendeu em alguns aspectos. O livro é esse aqui, o It Girls. Vou deixar o capinha aqui, que tá sempre sendo melhor complementar com capinha. Então, gente, é um livro da Alessandra Garatoni, eu acho que é assim que se fala. E é Todo o Segredo de uma Verdadeira It Girls. Por que eu falo que esse livro me surpreendeu? Porque, assim, o que acontece? Eu descobri a Alessandra Garatoni através de um aplicativo de leitura de blog, que é o Fiddley, que depois eu quero falar mais sobre ele aqui. E através do blog dela sobre brand, sobre marcas e tal. Que, pelo que eu entendi, o It Girls foi o primeiro blog dela de moda, foi um dos primeiros blogs de moda do Brasil. Eu entendi isso, pelo menos. E, na época, eu não acompanhava, porque, igual eu tô falando, eu não conhecia. E aí, depois de um tempo, parece que ela parou um pouco o blog pra escrever o livro. E depois ela foi trabalhando nessa área de gestão de marcas, brand e tal. E foi onde eu descobri o blog dela. E aí, eu descobri o livro. E, desde então, eu coloquei lá na minha lista de desejos. E aí, que, atualmente, ela até mudou o formato dos blogs dela agora. Ela tá com um, dois ou três blogs. Não sei ao certo. Vou deixar os links aqui na descrição do vídeo, porque ela tem um agora só pra falar de bem-estar, um outro pra falar de marcas mesmo. Não lembro ao certo. Eu vi um post lá, mas eu só vi a chamadinha do post e ainda não li tudo. E aí, gente, que o livro me surpreendeu um pouco, porque eu coloquei na lista de desejos, só que eu nunca li descrição de livro. Porque, realmente, o livro tem um tamanho padrão. Quando chegou esse toquinho de livro aqui, eu falei, gente, o livro é pequenininho. Tipo, não no sentido de quantidade de página, mas no tamanho mesmo. Tá vendo? Tipo, é um palmo. Eu assustei um pouco, mas eu achei fofo também. Ele tem uma textura, um brilho, uma coisa assim. Eu não vou conseguir mostrar isso aqui no vídeo, mas eu achei lindo na hora que eu chego. Então, assim, foi o impacto de achar a capa bonita, com o impacto, tipo, nossa, mas é pequenininho. Mas o que que acontece, gente? Eu já imaginava que ele seria assim. Vou tentar jogar pra cá, porque a luz, eu tô começando a aprender o jogo de luz aqui. Aqui, gente, eu já imaginava que ele por dentro teria essa diagramação diferenciada que eu gosto. Quer dizer, é muito bonito. Não sei se é por causa das cores. Tipo, eu não sou chegada em preto, mas preto com rosa é lindo, gente. E aí que ele tem uma coisa meio assim, ó, ligada à moda, a... Será que tá pegando direitinho? Bem colorido mesmo. Ele tem a parte bem preta e rosa. E tem umas ilustrações fofas. Deixa eu tentar pegar uma ilustração fofa aqui. Das menininhas, tem... Eu achei, assim, que a ilustração dele, tipo, maquiagem... Eu gostei muito das ilustrações, sabe? Igual aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar pra ver direito, eu acho que não. Sim. Então, assim, ele tem esse que, antes de cada convite, deixa eu ver a palavra convite aqui. Antes de cada capítulo, ele tem essa coisa. A parte rosa, escura, com o desenho só no preto com branco. Cada mudança de capítulo mesmo é assim, tipo, a capa de novo e tal. E assim, e por dentro essas ilustrações mais fofinhas, clarinhas e tal. Eu achei muito legal. Gostei muito das ilustrações do formato. E assim, gente, é um livro que eu recomendo pra quem você gosta de moda e tal. Você pode ler It Gross. Porque é o seguinte, ele fala sobre, justamente, uma época que tava bem famosa. Por exemplo, a Globo fez uma novela que tinha It Gross, não sei o quê. E uma das coisas que ela mais fala é essa coisa de que a gente tem muita gente que acha que It Gross é menina que tem dinheiro, que só tá na moda e não sei o quê. E ela fala que ser it não é ter dinheiro e usar roupa de marca. Antes de tudo é educação. Então, ela fala muito que, uma coisa que, inclusive, no livro da Cris Guerra, ela fala também que elegância tem a ver com comportamento, gente. Não é roupa. Não adianta você tá com a roupa mais cara do universo e você tratar mal o porteiro. Então, ela fala sobre isso, de que ser it é, antes de tudo, o quê? Ser educada. Ser educada, ser uma pessoa elegante, que trata bem aos outros e tal, tal, tal. Inclusive, aí eles colocam fontes, tipo, quer ser it, aprenda com elas. Aí coloca as inspirações. Coco Chanel, Grace Kelly, Constança, Audrey Hepburn, não sei se é assim que fala, Jack Onassis. Então, ela fala de algumas fontes de inspirações. Fala sobre moda, sobre roupa, sobre looks, fala também. Fala sobre beleza, questão de cabelos, fala sobre etiqueta, questão de... Fala sobre, inclusive, autoestima, gente. A que tá aqui, autoestima, a base de tudo. Fala sobre dicas sobre comportamento no ambiente de trabalho. E fala sobre viagens. Ou seja, é um guia, é um livro, assim, que você não precisa ler de uma vez. É daqueles livros que eu falo que servem como se fosse revista. Tipo, se você tem um consultório, qualquer lugar que espera, coloca um livro desse, gente. Não coloca revista Caras Velhas, não, que eu já tô enjoada de ler a Caras da Xuxa de dois anos atrás. Que é o que as pessoas costumam ter nesses lugares de espera. Porque é um livro que você, em qualquer momento que você abre, você aprende alguma coisa. Ele não tem sequência, lógica. Não depende de, tipo, tem que ler na sequência. Então, ele serve pra isso que eu tô falando. Ele sempre tem uma dica. Então, é um livro, assim, pra você sempre consultar, dar um folheado, tá precisando de uma inspiração. Eu gosto desse tipo de livro, porque eu acho, assim, que nós mulheres, às vezes, estamos desanimadas, com moda, não sei o quê. Ou tá se descobrindo seu estilo e tal. E aí que, uma outra coisa que eu achei legal, porque ele parece um resumão do blog. Eu não conheço o blog, igual eu falei, não conheci o blog dela. Mas por acompanhar blogs de moda e já ter lido outros livros de blogueira, que no caso, eu li pelo menos três livros, eu acho, de blogueiras de moda que escreveram livros. E eles costumam tudo ter a mesma linha. Parece um guia e tal, como se fosse um resumão de tudo. E, no geral, só um comentário, até revista de moda que eu leio, eu não costumo ler a parte de viagem. Porque, pra mim, não faz sentido. Eu acho estranho. A gente pode ficar lendo dicas de Paris. Eu tô pra Paris, por acaso. De que eu for pra Paris, eu vou pesquisar as coisas pra Paris. Então, eu não gosto de ficar lendo coisas sobre viagem, porque eu acho que, às vezes, esse vestado até frustra a gente. Mas o jeito que ela deu as dicas de viagem é o jeito que eu não vi em outros blogs, em outros guias, em outros lugares, sabe? Eu achei interessante que ela colocou de uma forma, digamos, que realmente útil. Não sei explicar, mas, assim, eu gostei. Ela deu dicas de lojas, o que comprar, onde comprar. Por que que vai. Então, assim, pra mim, o maior diferencial dela, em relação a outros livros de blogs, de moda, que eu já li, é isso. Que a parte da viagem dela não ficou aquela coisa frustrante. Ou ficou uma coisa útil. Tipo, valeu a pena você ler, que talvez você consiga recomendar uma coisa pra alguém tendo lendo isso aqui, sendo que você não foi lá ainda. E ela coloca tanto Londres, quanto Nova York, São Paulo e Rio. Então, assim, é legal porque, pelo menos pra gente que ainda não tá com essa disponibilidade de viajar pra fora do país, dentro do país ela dá dicas úteis, realmente úteis. E aí que ela faz a finalização aqui sobre, ela tem aqui 10 coisas que você leu no It Girls. Por exemplo, vou dar um spoiler. O primeiro de todos. A educação é o maior luxo que se pode ter na vida. Então, assim, ela vai fazendo um resumão aqui dessas 10 coisas e realmente eu achei, assim, muito, muito válido. É um livro assim, e você, menininha, que gosta de... É um menininho no sentido pejorativo, tá, gente? Por favor. Se você gosta de moda, de conteúdo diferente, de design e tudo, caramba, esse livro é seu. Tipo, e meu também. É o tipo de livro que eu gosto, é o tipo de livro que eu recomendo. É fofo, é bonitinho. E é isso, eu acho que tudo que eu podia falar sobre It Girls está dito. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, caso você ainda não seja inscrito. Deixa aqui seus comentários, vamos bater papo sobre moda, sobre acessórios, sobre coisas fashion, porque o universo feminino é isso aí, a gente... É legal mesmo conversar, não tem nada de errado nisso, não é nada fútil. Então, vamos conversar. Não se esqueça de deixar o seu like pra ajudar na divulgação desse vídeo. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho! 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 Obrigado.